Música Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na MG223. Cemitérios de Araguari são preparados para receber visitantes no feriado de finados. Continuam os trabalhos de reforma no centro esportivo do bairro Novo Horizonte. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Notícia da Gente. Música A MG223, considerada a rodovia estadual mais perigosa do Triângulo Mineiro, fez novas vítimas fatais no último final de semana. Na madrugada de domingo, no trecho entre Araguari e Monte Carmelo, quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de trânsito. O carro em que eles estavam, um Fiat Palio com placas de Teresina, no Piauí, que seguia pela MG223 rumo ao BR-050, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta de Monte Carmelo carregada de insumos agrícolas. A polícia rodoviária estadual não soube informar as causas do acidente, mas não descartou a hipótese de o condutor ter cochilado ao volante. O carro de passeio ficou destruído e foi necessário utilizar o aparelho desencarcerador para retirar as vítimas que tiveram morte instantânea das ferragens. O motorista da carreta teve ferimentos leves na perna. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pela rodovia no momento do acidente e passa bem. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira de muito sol e calor. Em Araguari e Uberlândia a temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em Uberaba a mínima prevista é de 18 e a máxima não passa de 37 graus. A reforma geral do centro esportivo no bairro Novo Horizonte, que teve início em agosto deste ano, continua a todo vapor. O trabalho está sendo executado pela Empol, empresa de engenharia, e deve ser concluído em seis meses. Os detalhes você confere na reportagem. Após concluir a remoção da antiga estrutura do ginásio poliesportivo do bairro, que desabou em 2009 e que compõe o complexo do SESAC 4, o trabalho desempenhado pela equipe de obras ganha ritmo e forma. Aos poucos, o local que irá receber novos banheiros e outras adequações volta a ser uma das principais áreas de esporte e lazer daquela região. Ele está sendo reconstruído, o ginásio já iniciou há algum tempo, uma vez que aquele ginásio tinha sido totalmente destruído a sua cobertura, além disso, prevê também os fechamentos laterais que não tinham, e a obra completa de reconstrução do poliesportivo lá do bairro Novo Horizonte. A realização desta obra vai custar em média 372 mil reais e serão pagos com recursos próprios. O novo ginásio poderá ser utilizado pelos moradores do bairro e região, incentivando a prática ao esporte, aumentando a qualidade de vida e a inclusão social no município. Sem dúvida alguma, deve melhorar muito a questão do esporte para aquela criançada, principalmente para os jovens lá no bairro Novo Horizonte, que estarão aí tendo mais esse espaço. Somado a essa obra, o município já concluiu a revitalização de todos os SESACs e recuperou todas as quadras de esporte que ficam nos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Coronel Belchior de Godói. No próximo bloco, você vai ver como serão os preparativos para o dia de finados no cemitério de Araguari. É daqui a pouco. Música Dia das Crianças e a Detalhes. E a Detalhes inova mais uma vez e coloca o Natal no Dia das Crianças. Então, a criança, neste mês de outubro, é a prioridade da Detalhes. Vem até aqui para você acreditar. A árvore de Natal das crianças já está montada. A árvore de Natal que vai estimular o sonho da criança já está pronta na Detalhes. Venha conhecer tudo o que nós preparamos para você. Com muito amor e carinho, é a Detalhes na sua vida, na sua casa, no Dia das Crianças. Música E você já pode vir até a Detalhes para você começar a ver as lindezas do Natal. As peças de decoração, Papai Noel de todos os tamanhos, desde o pequenininho até o grandão. Nós vamos ter surpresas maravilhosas para você. Trens musicais, objetos e brinquedos que dançam e cantam. Papai Noel com movimento de todo jeito que você imaginar. E há árvores de Natal maravilhosas, todas importadas, com garantia, com aquele preço que você não vai acreditar. Traga o Natal para a sua casa. Venha até a Detalhes. Nós estamos aqui para te receber de braços abertos. Você pode vir. Conforme a sua compra, nós vamos dividir de três, de quatro, até seis vezes. Venha que você vai ver. Você vai fazer o seu plano de pagamento. Você vai escolher e nós vamos te ajudar. Nós vamos até a sua casa para ajudar você a ornamentar, para você escolher tudo aquilo que você precisa e que você deseja. A Detalhes vai estar com você no Natal. 100% Alegria Venha comemorar nosso aniversário e aproveite para presentear toda a garotada. E a grande novidade, do dia 24 de setembro até o dia 11 de outubro, ganhe pontos em dobro no Papa Pontos, comprando aqui na 100% Alegria. A loja completa aniversário, mas quem ganha o presente é você. 100% Alegria Toda loja com super descontos e ofertas especiais, esperando por você. Márcio Cabelereiros A beleza vista nos mínimos detalhes World Design Móveis planejados 100% MDF Cozinhas Dormitórios Closets Home Theater Banheiros Decoradora para elaborar seu projeto Ambientes planejados Personalizados para sua casa e trabalho Acabamentos inovadores Com muito mais estilo para sua casa Venda pelo ConstruCard e cartões Visa e MasterCard World Design Loja em Araguari e Uberlândia Os cemitérios no município de Araguari estão sendo preparados para receber os visitantes no próximo dia 2 de novembro, feriado de finados. Cerca de 30 mil pessoas são aguardadas nos cemitérios do Senhor Bom Jesus e Parque, além daqueles localizados nos distritos de Amanhece, Piracaíba, Florechina e nos povoados de Santo Antônio e Campo Redondo. Os preparativos para receber a população e a manutenção nas estruturas serão iniciadas já na próxima semana. É o que garante o responsável pela administração de todos os cemitérios no município de Araguari. Bom, a movimentação já é intensa. Os preparativos começam a partir do dia 25, com a limpeza total, pintura, em todos os cemitérios municipais, cuidados pela administração. Como o dia de finados é a data de maior visitação nos cemitérios, algumas missas serão celebradas e os horários já foram definidos. E as missas acontecerão às 8 horas da manhã, 10 horas da manhã e 15 horas da tarde. Alguns banheiros químicos serão adaptados e uma das novidades para este ano é a instalação de bebedouro com água potável 24 horas por dia, que inclusive já está funcionando. Aos visitantes fica a recomendação para que colaborem e mantenham a limpeza. A gente pede para que permaneça assim, deixe o cemitério como está, limpo, organizado, que não ponha água nos vasos para evitar a contaminação do mostite da dengue. Na véspera e no dia de finados, os cemitérios serão abertos para visitação às 6 horas da manhã, sem previsão para fechamento. A ideia é que os portões fiquem abertos enquanto houver visitante. O Notícia da Gente fica por aqui. Na próxima edição nós voltamos com muito mais. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.